Olá Pimpolhos, tudo bom com vocês? Tia Gisela trouxe essa atividade, o numeral 26 do nosso kit. Vamos colocar o nome, peça ajuda ao adulto, vamos colocar a data também. O que nós vamos fazer nessa atividade? Vamos pintar os balões, tá vendo que os balões estão todos com as vogais? Cada um tem uma vogal e aqui ao lado tem a nossa legenda. A letra A vocês vão pintar de azul, a letra E de vermelho, a letra I de verde, a letra O de amarelo e a letra U de rosa. Vamos lá? Já separei aqui as minhas cores. Vamos começar com a letra A de azul. Vamos pintar bem bonito o nosso balão, hein? Agora eu vou para a letra E de vermelho, verde. A letra O de amarelo e a letra U de rosa. Olha, nós temos outros balões aqui com as vogais. Quero ver de vocês, hein? Um beijo.